Eu sigo focado no piso, no neck, se mexer comigo, tô valendo a pau Só que batonha brilhando, meu gris, essa beat melhou, ela quer levar a pau Tô relaxado de coude e na bag, cê nunca viu isso, cê não tem moral Tocado no quarto, morou no estúdio, lindo de bonito, eu tô sensacional Eu sigo focado no piso, mexer comigo, tô valendo a pau Só que batonha brilhando, meu gris, essa beat melhou, ela quer levar a pau Tô relaxado de coude e na bag, cê nunca viu isso, cê não tem moral Tocado no quarto, morou no estúdio, lindo de bonito, eu tô sensacional Essas caras só falam, só falam e não faz Eu não tenho tempo pra essas comédias Eu mano, eu trapo, trapo pra caralho E você não fica nem cima da média Tô fazendo hit, cê sabe eu tô high Não toca, não toca, se não vai dar merda Cê quis me imitar quando viu meu design E só tenho dó na loquim porra S Eu sigo focado, não piso no neck Esse me-me-me-igo, tô velho e fatal O fuck batuja brilhando, meu gris Essa beat melhou, ela quer levar pau Tô relaxado, de codey na bag Cê nunca viu isso, cê não tem moral Fecado no quarto, morou no estúdio Lindo de bonito, eu tô sem sassangar Caralho, velho, cê que tá pisado demais, velho Poxa, tô curtindo essa porra Cês cola no boca com as mina com as beat Paga de trap, não sabe mentir Chapada no hype, já misturei lins ZZK4 com Prometa Z Os mano da ideia no Instagram Desculpa te dizer, mas eu não sou groupie Hopstar, não sei lá, mas chile e cru Essas mina é feia, mas cê calma minha puça Eu sou o Exorcist, eu sou tão estranho E eu to sing like Itachi Eu tenho meu dinheiro, não preciso papi Vem tentar minha shit, eu tenho meu blocky Blocky What? Yeah, yeah Love